Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, aqui comigo o jornalista Felipe Lima. Olá pessoal, olá Sérgio, tudo bom? Tudo. Este é o programa É para Provocar, direto de São Paulo. Então vamos lá, primeiramente a nossa indefectível vinhetinha. Música Muito bem. E aí, como passou o 7 de setembro? Você sabe que eu passei bem, comecei, apreensivo, mas no fim das contas eu cheguei até lá perto, você quer saber? Foi tranquilo, é uma espécie de final de Copa do Mundo, é um bando de gente à terceira idade fantasiada de Brasil. Então, tirando os absurdos e as placas, o clima era de tranquilidade. Certo, bom, vamos... Lá perto, eu digo, perto da Paulista, né? Certo, vamos às imagens da semana. Eu comecei o dia com essa política de não sair de casa, mas aí eu fui vendo aqui. Estava tudo sob controle, as ruas tranquilas, todo mundo... Que não estava fantasiado passeando numa boa também? Uhum. Bom, a primeira... Ah, está um pouco... Não baixou ainda o suficiente? Não, é pouca resolução mesmo. Essa aí eu achei muito boa. Muito boa. Muito boa. Essa foi bem divertida. Depois, o negócio não muda, tem que voltar. Depois, nós temos esse aqui também que eu achei ótimo. Quer dizer, é uma falta de... É uma falta de criatividade, né? Inclusive... Teve disso aqui a Missouro. Teve, teve. Aliás, foi uma semana em que chifres foram muito comentados. Não faltaram, né? Pois é, chifres... Então, você vê que até numa idiotice dessa, você vê uma certa colonização, né? Uma certa imitação fajuta, né? E, aliás, esse cara aí se declarou culpado. Acho que vai pegar quatro anos de cana lá nos Estados Unidos. É um estranhão que mora com a mãe ainda e... Você quer fazer revolução, mas não lava a roupa, sabe aquela coisa? Isso é ótimo, né? É realmente muito bom. Revolução sem lava a roupa, é isso aí. Depois, temos também as imagens, né? Primeiro de Brasília. Primeiro de Brasília. Tinha até muita gente, né? Tinha. Mas não é exatamente... É meio que tudo depende do ponto de vista, né? Não, mas veja bem, você tem que analisar a quantidade de espaços vazios. Se você juntar todo mundo, quanto é que vai dar? Vai dar metade do que está aí. E você vê que o tamanho da Praça dos Três Poderes não chegou sequer a preencher, né? Quer dizer, o que foi calculado, algo em torno de 30 mil pessoas. Inclusive pagando, né? A gente paga aí para... A gente viajou o Brasil inteiro para estar aí. Isso. Então, e também temos São Paulo, né? São Paulo impressionou mais, parece que... É mesmo? Eu não achei que não. Eu achei... Quer dizer, tinha mais gente que em Brasília. Foi calculado 150 mil, né? Mas, olha aí. Ah, agora sim. Agora está estranhando essa curva da Paulista. Se a Paulista tinha curva ou não tinha curva, né? Está vendo que está... Tem uma curva, assim. Ligeira, né? Mas tem uma pequena curva, assim. E é isso. Nada fora do normal, considerando a quantidade de... De pessoas que eles, vamos dizer assim, angariaram, né? Não foi nada espontâneo, etc e tal. Não foi muita gente, se formos considerar. Mas é uma parcela representativa. São os 25% ou 20% por aí que estavam fechados com o Bolsonaro. Depois do que aconteceu... Depois de ontem, mas eles estão fechados com o Temer, né? É, pois é. Aliás, inclusive, teve... 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 Como é que você fala? Esse lance do Temer, né? Que foi esquisito, né? Foi sem pera em cabeça, né? Como tudo desse governo, então, ao mesmo tempo, não foi tão esquisito. Porém, o que que foi aquilo? Mas vamos por partes. Primeiro, a gente teve o dia 7, com um falatório, ele fazendo acusações graves. É, canalha, termo, aquela coisa toda. O pessoal sete horas debaixo do sol, achando que... E no fim, assim, o que eu falei, eu estive lá perto, fui na Doc Lobo, ali, tomou um café. Ah, bem perto. Ah, bem perto. Eu estou te falando. Realmente, um clima muito tranquilo. O familiar não tinha lugar para parar o carro, porque é o público que vai de carro para as manifestações. Muita família, parecia a final da Copa do Mundo mesmo, assim. Então, realmente, zero problema. Muita gente não fantasiada, andando. Então, ninguém está... Eu, pelo menos, estava preocupado. Parece que a gente tivesse falado e concordado que não vai ter um golpe de Estado. Mas, sem saber o que essa gente é capaz, não. A gente é maluca. Mas, de fato, assim, todo mundo na rua, todos os lugares cheios e, realmente, muita tranquilidade. Assim, carro passando, buzinando bandeira do Brasil. Aquele salseiro que eles gostam. E só. E aí, a gente teve o Bolsonaro falando lá, né? Ele falou horrores, falou impropérios, aquelas coisas todas. Alexandre de Moraes, botou para baixo de cobra. Enfim, aquela situação toda. E acabou também. Deu o horário do pessoal, tchau e benção, cada um no seu canto. Não teve quebradê, teve nada. Polícia fez o papel dela. Em todos os Estados, eu acho. Não teve nenhum senão da polícia. Ou seja, foi mais uma gritaria que você realmente deixou muito claro o tempo todo, que não tem possibilidade de haver golpe. E acabou o dia, né? No dia seguinte, começou a encrenca dos caminhoneiros. Que daí, por conta própria, ele falou de Zé Trovão. Estamos na mão do Zé Trovão. É brincadeira isso. Bom. E aí... É. Mas isso em São Paulo, realmente, paulista. Uma vez, quando eu estava ainda escrevendo no meu blog, a respeito das manifestações em São Paulo, eu fiz uma piada, que a gente era muito jovem, o pessoal, na época, e a manifestação atravessava na faixa de pedestre. É basicamente isso. Então, eu fazia aquela piada. Paulista é tão civilizado, que a manifestação atravessa na faixa de pedestre. Então, aqui em São Paulo, tudo bem. Mas em Brasília, a viagem foi muito profunda, cara. Você não faz ideia de como foi a viagem em Brasília. Entende? Em Brasília teve até estado de sítio. Ah, bom. Eu vi aqueles dois imbecis lá falando. Vamos passar aqui para o pessoal, porque tem gente que não está sabendo, né? Meus amigos e minhas amigas do todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, vai me apelhar. Dizemos saber agora que o presidente da República, está aí o Brasil é controlado, resolveu a si. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. E conseguimos. Conseguimos. Estamos em estado de sítio. Vamos tirar os vagabundo de lá. Conseguimos tirar os 11. Então, a gente tem a nossa parte, viemos para Brasília, levantamos o cu da cadeira, e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Não, sem dúvida. Os bigodes estão emocionados. Sem dúvida. Agora, eu acho interessante analisar o seguinte. Primeiro, que eles foram vítimas das próprias armas, ou seja, da fake news. Isso é muito divertido. E o segundo, é essa mentalidade brasileira, que é uma coisa impressionante, de achar que as coisas vão ser conquistadas. Assim, na pizzaria. Foram lá, pararam ali, interromperam o trânsito, fizeram churrasco e tal, e derrubaram ministros do Supremo, derrubaram o Congresso. Agora, o Brasil, o Bolsonaro é o imperador, né? Bolsonaro, the first. Então, papapá. Então, quer dizer, é uma mentalidade, assim, se tivessem corpos pelo chão, sangue e uma luta terrível, e lutaram com a polícia, teve gente que matou, teve gente que morreu, até podia dizer, bom, era de se esperar que alguma coisa acontecesse. Mas não, os caras foram lá, fizeram churrasco. Entende? E acham que vão mudar um país, entende? Que vão derrubar um Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma viagem, assim, é lamentável, né? Eu não sei o que esse povo pensa da vida, quer dizer, acha que tudo é conseguido, assim, no oba-oba. E o grito, né? Conseguido no grito, basicamente. E não sei se você reparou, tem uma cena, assim, que o Rigodudo está falando, chorando, de tanta emoção. Estado de sítio. E passa um casal atrás olhando o celular, quer dizer, o pessoal chacando. se aquilo era verdade, né? Será, né, Kipo? É, pois é. Mas isso foi aquela festa ali na esplanada dos ministérios, né, etc e tal. E o pessoal achando que a Estado de sítio, e mesmo que o Bolsonaro tivesse, assim, decretado Estado de sítio, o que significaria? Não significa que o Supremo foi deposto. O que é o Estado de sítio? É que... Eu não entendo nem... O que que... É a suspensão, é a suspensão das garantias individuais, basicamente, dos direitos e garantias individuais, né? Então, você pode ser preso fora dos trâmites normais da lei, pode se fechar estabelecimentos, imprensa, enfim, uma série de detalhes. Não, é um Estado de exceção, né? Um Estado de exceção. Mas isso precisa ser aprovado. Por isso que o Bolsonaro falou ali durante o dia em convocar o Conselho do Conselho da Nação, né? O Conselho da República. O Conselho da República. Que é necessário que a aprovação de vários entes, inclusive do Congresso, do representante do Judiciário, para poder decretar um Estado de sítio. Não é assim o presidente decreta. Não é? Então, quer dizer, é uma viagem daquelas profundas, né? Profundas. Eles são muito malucos, gente. Não, bastante, né? Quer dizer, foge do normal. Agora, tivemos outros lances interessantes. Por exemplo, é... Caralho! Oh! Para essa merda! Estou batendo! Estou batendo! Estou batendo! Estou batendo! Olha! Olha, cara da puta! Olha ele! Toma o pau! Toma o pau na cara dele! Quebra ele! Quebra ele! Quebra ele! Aqui no tremo de cachoeiro vem Itapeneirinho, ó! Olha a confusão! Olha a confusão, pessoal! O BRF está aqui, ó! Está dando maior apoio, ó! O BRF está dando maior apoio, ó! O engraçado é assim, né? O cara pega, filma dois policiais da Polícia Rodoviária Federal que estão ali para ver o que que se arruma, né? E diz, tá dando maior apoio! É o que você falou, é uma viagem de ácido, né, cara? Não, mas o bolsonarismo viajou profundamente, entende? Nessa história toda. Por isso que mostra que eles vivem uma realidade paralela, entende? Na cabeça deles por algumas horas, entende? Eles deram o golpe de Estado, Bolsonaro agora era o mandatário único, né? Absolutista do Brasil, entende? Estava tudo parado, a Globo fechada, entende? E pirilí e poró. A folha pegou no fogo. Aí, eu nem peguei, porque eu não quero nem ouvir a voz dessa pessoa, aí o Bolsonaro começou aquele negócio do fechamento das estradas, etc, pelos caminhoneiros, né? O Bolsonaro solta aquele, não sei, quer dizer, olha a falta de vergonha, a falta de coragem do cara, né? Em vez de pegar e gravar um vídeo, aqui é Bolsonaro, Jair Messias, Bolsonaro, dia tal, do tal de 1900 e tanto, de 2000 e tanto, e tal e coisa, é porque ele quer voltar a 50 anos, eu não consigo deixar de pensar nos 1900. Então, eu peço aos caminhoneiros que saiam das estradas por causa disso, por causa daquilo, da economia, enfim. Bota a cara a tapa, né? É, aí ele grava um áudio e solta assim, aí metade acha que ele é frouxo, metade acha que é falso, né? Aí vem um ministro lá, o Tarcísio, falar que não, é verdadeiro, quer dizer, ele mesmo não dá a cara a tapa, quer dizer, é um sujeitinho assim, é um humor, outra palavra no Zé Asqueroso, né? Quer dizer, e aí tem esse fenômeno, aí, do tal do Zé Trovão, que pra quem... Zé Trovão. Zé Trovão. Thunders, como é que seria o José, eu acho que é... Smith, né? Que é o sobrenome mais comum, seria Smith-Thunder, né? O Thundersmith. Então, o McFala, o Zé Trovão, que os caminhoneiros dizem que ele não é, como é que fala, líder deles, não tem... Eu acho que esse cara, ele pensou assim, esse negócio vai dar certo, o Bolsonaro vai dar um golpe, e eu vou aproveitar pra eu virar uma celebridade, uma celebridade, o líder dos caminhoneiros, do mundo, ou talvez até alguém lá do governo mesmo queria criar esse líder pra manipular a categoria, pode ser também, né? E então surgiu o Zé Trovão, inclusive, pra quem não se lembra, isso é baseado num personagem da novela Pantanal, que foi interpretado por Almir Sater, né? Que era o Zé Trovão, não é isso? É isso mesmo. Que era o Narraio, né? Pois é, o Narraio e o Zé Trovão. Então, é... E aí virou o Zé Trovão. Agora, no meio dessa confusão toda, quando saiu o áudio, o Zé Trovão percebeu que os trovões iam virar raio e iam cair no rabo dele. É. Aí o Zé Trovão... Não, pois é. Aí o Zé Trovão soltou o primeiro vídeo do Zé Trovão que você vê que o cara tá desesperado. Olha só. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Zé Trovão por cá. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor tá nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estou atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia tá usando a força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente, não deixe o teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito para o senhor ter o povo do seu lado. O senhor tenha... Eu tô do lado do senhor e o povo brasileiro tá do lado do senhor. Pelo amor de Deus, presidente. Mas o fato é o seguinte, aí ele tá naquela situação, a polícia tá batendo... Mas se ele queria que a polícia fizesse o quê? Deixasse quebrar o prédio do Supremo? Sabe quanto é que aquilo vai custar para arrumar? Quer dizer, nem é uma questão de custo, quer dizer, não pode, você sai quebrando aquilo ali tudo, são vidros enormes, né? Então, quer dizer, não é bem assim, né? E então o cara tá desesperado, né? Aí, inclusive, muita coisa eu nem vou passar, mas teve gente que xingou, teve gente que usou coisa, teve gente que gravou vídeo com a filha, sabe? O cara de mochila nas costas com aquela camisinha verde e amarela. Papai está... Imagina o cara pegar um mico desse na frente dos amigos, da família. Exatamente. A filhinha, papai, isso tudo combinado com a filhinha, dá por dizer, papai, onde você vai? Eu vou pra Brasília, minha filha, defender o nosso país, não sei o que, blá, blá, blá. Então, papai, que Deus esteja com você e com o nosso país. E abraça a filhinha, e põe isso na internet. Agora nem adianta que não tira mais, né? Já caiu, já... E o cara vai pagar um mico pro resto da vida diante dos amigos, da família. É uma coisa assim. Mas o tal do Zé Trovão... Eles acham que estão indo pra guerra, mesmo. E o Zé Trovão, ele foi usado, ele foi mais um dentre tantos. Não, pra guerra você não digo, né? Isso que é o mais engraçado, né? Você joga... Bom, jogaram umas pedras lá no... no caminhoneiro, né, coitado, que tá ali trabalhando, aí eles são... mas enfim... Aí o Zé Trovão, depois que percebeu que a coisa tinha vindo pro Beleléu... Deu M! Deu M! Zé Trovão! Aí ele solta esse vídeo que depois não houve mais notícias de Zé Trovão, né? Zé Trovão por K9, eu não cometeria um crime. Eu estou indo pro Brasil provavelmente preso, preso politicamente por crime de opinião. Eu peço a todos os brasileiros, tudo que eu tô fazendo é pelo nosso país. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso país. Nos ajude. Que é... Como é que se diz? Que vergonha, né? Não, mas... Vem cá, ele não é um pobre caminhoneiro? É, é isso que eu pensei até. Como ele foi parar no México? Parar... Não, ele não foi... Se fosse pra Argentina, por Uruguai, por Paraguai, qualquer coisa, eu dou um pulinho aí, eu vou pra cá, mas qualquer coisa eu dou um pulinho aí, tudo bem. E assim mesmo o custo, né? Agora, como é que o cara foi parar no México? No México, não dá pra saber. Você vê que não é bem aquela coisa que a gente pensa que é tão, assim, espontâneo, o cara é um pouco coitado. Não, e ele sabia que tava fazendo coisa errada, tanto é que ele foi pro México. Não é à toa. Então, é... Olha, realmente, eu não sei, sabe? Eu acho, assim, que foi um dia inacreditável. Eu até acho que foi bacana estar vivo pra ver esse dia, né? Porque foi algo assim... E vai melhorar, né? E vai melhorar porque temos que botar o Michel Temer nessa equação, né? Pois é, então. Agora, eu não sei, você acredita que o Bolsonaro vai se conter? por 20 minutos só. É, Bosi, ainda não chegamos a 24 horas da edição daquela carta, né? Para quem não sabe, ontem, né, no final do dia, a Presidência da República, no site da Presidência da República, foi publicada uma carta, que é uma carta à nação de Bolsonaro, que ele fala que ele não teve intenção de ofender os poderes, entende? Aquilo ali... Ele está tudo, o Alexandre de Moraes é um grande jurista, professor, natural, o calor do momento. Não quer dizer, eu fico imaginando essa gente toda que ficou debaixo de sol, que viajou 10 horas, que... Para chegar no dia seguinte, o cara falar que... Cara, deve estar todo mundo muito chateado com ele, para não usar outro termo, porque não é possível, não é possível. É, o... Como é que chama? E também é o seguinte, né? Você imagina os caras que... Esses caminhoneiros, por exemplo, que fizeram todo esse negócio, né? Quer dizer, gastaram dinheiro, gastaram tempo, provavelmente... Bom, muitos estavam apoiados até pelos patrões, né? Vamos falar... Sim, sim, sim. E tal... Mas mesmo assim, todos esses recursos foram utilizados e foi aquele crescendo, né? Foi aquelas manifestações como o próprio Zé Trovão mencionou, que foi várias datas e foi aquele crescendo, né? E, de repente, o imbrochável broxou, né? Então... Desde o dia anterior, quando ele soltou o áudio dos caminhoneiros liberarem a estrada, já foi um anticlímax, né? Sim. Quando, no dia seguinte, ele solta uma carta feita pelo Temer, ele letrou-se o Temer de São Paulo, levou de São Paulo para Brasília. Então, sempre para essa gente que não... Temer é um político... Eu gosto, tenho uma simpatia pelo Temer, acho que ele é uma figura interessante, mas ele é o que há de pior na política, para todo mundo que acredita que o Jair é o novo, que o novo não tem nada. Ele recorreu ao Temer, quer dizer, ele não só recuou, como ele foi incapaz de recuar sozinho. Ele precisou pedir ajuda para o pai, praticamente, para o cara que botou o Alexandre de Moraes lá, porque ele viu que não tinha como. Pois é, inclusive, será que o Temer já não estava envolvido faz tempo, só aqui na surdina? Quer dizer, de repente... Como você diz? Não sei, porque não se esqueça que o Bolsonaro é uma consequência direta do governo Temer também. Né? Ah, sim. Então, não sei. Não sei. Eu... Pode ser que não tenha sido uma coisa assim de momento, pode ser que há muito tempo o Temer vem de uma forma bastante discreta, mas vem participando dessa... Vem tentando de alguma maneira. É, pode ser. E agora, diante da situação, eu acho que o Bolsonaro ficou tão desesperado que aí ele teve que aparecer, inclusive usar a sua influência para fazer aquela ligação telefônica para o Alexandre de Moraes. Sim. Que o Temer, como você colocou, que o Temer indicou, né? Quer dizer, então fez uma ponte ali, talvez para o... Eu acredito que o Bolsonaro está pedindo para o Alexandre de Moraes não prender o povo, né? Porque, por exemplo, esse Zé Trovão está com o nome na Interpol. Exatamente. Eu estou em acompanhada até agora, não tem mais notícia de Zé Trovão, mas ele vai ser preso, mas ele está com o nome na Interpol. Ou talvez até já tenha sido. Então, ou está negociando, esperando talvez que o Bolsonaro consiga uma suspensão, enfim. Então, a coisa ficou nesse pé. Quer dizer, eu achei que também outra coisa importante de se notar é o seguinte, então veio esse crescento, se a gente fizer um gráfico da mobilização do bolsonarismo, vamos dizer que 7 de setembro foi um pico. Entende? Foi o máximo... Você está trabalhando nesse 7 de setembro para muitos. Exatamente. Foi o máximo que o bolsonarismo conseguiu colocar nas ruas foi 7 de setembro. E desse pico só vai cair, porque agora boa parte nunca mais acredita em Bolsonaro. teve, teve inclusive... O pessoal está falando de recuo, estratégia. Que estratégia? Do quê? Não tem, acabou. O recuo foi porque... Ele vai voltar a falar as coisas dele, vai ficar nessa, até 22, vai ficar nessa. É, o que eles esperavam é o seguinte, é que a disposição das pessoas que fossem para a rua fossem de quebrar tudo. Entende? que realmente os caminhoneiros parassem o país e aí o pessoal queimando tudo, invadindo, esperando que as pessoas fizessem isso. E como você notou, principalmente aqui em São Paulo, foi tudo pacífico. As pessoas foram na rua para, como diz você, festejar. Festejar e tal. Ninguém foi com disposição de quebrar nada. Então, não teve a bagunça que ele esperava que tivesse e aí sim, diante de uma bagunça, greve de caminhoneiro e sei lá mais o quê, ele então forçaria o Conselho da República a aprovar um estado de sítio e aí sim colocar o exército nas ruas para colocar ordem. E daí, ele manipularia isso de forma a se consolidar como um ditador. Mas deu tudo errado. Tudo errado. Inclusive, tenho certeza que o número de pessoas que eles esperavam na rua era muito maior que isso. Eles esperavam encher a Paulista. Então, a coisa deu muito para trás e por isso ele ficou sem saída, porque o que ele queria fazer? Perfeito, é isso. É isso. E também ele estava assim, embora o Lira fique naquela, mas é óbvio que a situação estava de um jeito que se ele persistisse nesse escalado, o Lira seria forçado a pôr pedido de impeachment para acolher. E que não teria nenhum efeito prático por uma questão de tempo, espaço mesmo, não teria tempo para correr o processo todo que é lento, mas seria uma coisa simbólica. isso. Mas eu acho que nós vimos o ápice da manifestação bolsonarista. Acho que nunca mais o bolsonarismo consegue mobilizar tanta gente. Eu acho que não. Ainda assim, muita gente continua, porque o gado não é morro, fazer o quê? Mas uma boa parte dessa vez falou opa! então eu vi coisas assim gente xingando ele até de bonito. Então o negócio foi feio. Agora, nesse inteirinho aí nós tivemos os três discursos mais importantes que foi o discurso do presidente do Supremo, o Fux, o Luiz Fux, o discurso ou quase nem sei, aquele vexame do PGR, o Augusto Aras, e o discurso do Barroso ontem. Os dois firmes, o Fux e o Barroso. Mas o do Barroso foi simplesmente maravilhoso. Aí dava até para dar uma que nem o bigodudo lá, porque realmente foi um discurso e não teve medo de nomear presidente da República, porque o discurso do Fux não tocou propriamente no nome, nem no cargo. Foi duro, mas... Para bom entender dormir a palavra basta. O outro... Mas o outro não. Ele matou a cobra e mostrou a cobra. Não, mostrou a cobra. O pau e a cobra. Enfim, como gosta o Reinaldo de Azevedo de falar. Então, o caso foi o discurso do Aras, que realmente foi um vexame. Dizer que aquilo foi um movimento... Talvez por parte do povo até sim, tenha sido um movimento cívico. O cara pode ter uma opinião diferente da sua. Tudo bem, foi para a rua, ficou até... Mas a participação do presidente da República nessas manifestações foi uma coisa horrorosa, foi um vexame. Um vexame internacional, inclusive, porque você falar o que ele falou, xingar o outro de canária e não sei mais o que, que não respeita mais decisões do Alexandre. O que equivale a dizer que não respeita mais decisão judicial, porque não vai cumprir. Então, isso foi lamentável, mas o discurso do Barroso foi excelente, pôs os pinhos, não vou dizer o nome desse programa, colocou as coisas muito bem colocadas, inclusive, a finalização do discurso foi muito boa, que era o... Ele usou aquele... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e falou conhecereis a mentira, a mentira vos aprisionará. Então, foi muito bom, eu achei que foi o melhor discurso, foi a melhor resposta, e na sequência veio a carta do Bolsonaro, né? Então, eu imagino o bolsonarista desses que estavam comemorando o golpe de Estado, o estado de sítio, melhor dizendo, eles falam estado de sítio, nem sabem o que eles vão falar, é fascinante. Então, ouvindo o discurso do Barroso, deve ter dado um nó, né? mas então é isso, então até nós já percorremos aqui boa parte das... Nem vou ler essa... Então, vamos passar, mas tem uma coisa aqui que o blogueiro Alan Santos, isso vale a pena, o blogueiro Alan Santos cita game over, quer dizer, fim de jogo, do UOL, nas redes sociais bolsonaristas lamentaram o conteúdo da carta aberta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, na qual recua do discurso golpista em manifestação de 7 de setembro e diz declarar respeito às instituições brasileiras. O documento foi redigido após encontro, após encontro, o documento foi redigido após encontro o ex-presidente com o O, o ex-presidente Michel Temer e Bolsonaro que buscava conselhos para administrar bloqueios de caminhoneiros e tentar contornar... Isso também, vale só destacar porque a última real paralisação dos caminhoneiros foi no governo do Temer. Exatamente, diz que até o Temer teria falado para ele que essa greve vai cair no seu colo. No seu colo, exatamente. os caminhoneiros para tentar contornar a crise como o STF, Supremo Tribunal Federal. Game over, fim de jogo. Na tradução livre, resumiu o blogueiro Alan Santos, um dos principais aliados de Bolsonaro até então. Inacreditável, acrescentou em outra mensagem. Se era xadrez 4D, parece que Bolsonaro tomou um checkmate de uma rainha tridimensional. Depois de demonstração de força do povo, o presidente demonstra fraqueza, situação fraqueza, situação bem complicada para os patriotas. Bolsonaro pode ter assinado sua derrota hoje, escreveu o jornalista bem entre aspas, Rodrigo Constantino. O sistema declarou guerra ao povo, o presidente sucumbiu ao sistema. Aí vem aquela coisa, a Zambeli, a Carla Zambeli também, aí estou decepcionada. O que ela queria que o Bolsonaro fizesse? É um negócio assim... O que é essa história de xadrez 4D, que eu não ouvi falar? Não entendi. Bom, não sei se você... Eu curto muito, você acompanha aquelas séries do Jornada nas Estrelas, a outra geração, aquela Discovery, que é uma nave que foi parar lá no quadrante delta, não sei se você acompanha. Não, não. Pois é, na Jornada nas Estrelas, o Spock, que é o inteligente da turma, eles jogam um xadrez que são várias plataformas. Então, é um xadrez tridimensional. Não é um xadrez apenas de um tabuleiro, existem vários níveis. Então, é um xadrez tridimensional. imagino que seja por aí. Deve ser nesse sentido, pode ser. Baseado em alguma coisa de ficção científica, porque nós, normalmente, ainda não temos nada nesse sentido. Enfim, aí, e outras manifestações mais, então, foi assim, principalmente, você viu mais desânimo, se viu mais desânimo nesses pseudo-jornalistas, inclusive, aquele pessoal lá daquele programa nefasto, o Pingo, no Raio que o Parto, e tal, do que, propriamente, no pessoal mais simples. O pessoal tentando achar desculpa no indesculpável, não tem o que argumentar. você já imaginou você passar pano dois anos e meio? Coisas difíceis, às vezes, de passar pano. Muita lambança para você passar pano. E você passa pano, passa pano. É lógico que você está ganhando para isso. Mas você passa pano, passa pano, passa pano, aí vai não crescendo, vai não crescendo, vai não crescendo, aí chega na hora, o cara dá para trás. O cara dá para trás. Aí, realmente, é de desanimar. Inclusive, porque eles também sabem que essa grana vai ser, se não interrompida, bastante reduzida. Aí, isso prosseguiu. Ah, sim, isso é importante lembrar. antes do 7 de setembro, o Bolsonaro emitiu uma medida provisória. É verdade. Então, está aqui, né? Bolsonaro muda marco civil da internet para limitar a remoção de posts. Fabiana O presidente Jair Bolsonaro sem partido assinou, nesta segunda-feira, seis, portanto, na véspera, a medida provisória MP que altera o marco civil da internet, lei que regula o uso da web no Brasil desde 2014. Com a mudança, os provedores como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e outras redes sociais precisam seguir protocolos antes de remover contas, perfis e conteúdos, ou seja, notificar o usuário, identificar a medida adotada, apresentar motivo da moderação e informar sobre prazos, canais de comunicação e procedimentos para contestação. Fica proibido apagar os posts ou excluir contas total ou parcialmente, exceto por justa causa, entre aspas, e vedada aos provedores de redes sociais a adoção de critérios ou moderação ou limitação do alcance da divulgação de conteúdo que impliquem censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa. Então, como você vê, ele promulgou isso, ele não promulgou, ele editou essa medida promissória, não promissória, medida promissória, ele está na fase da nota promissória, mas tudo bem. A medida provisória, na véspera, já esperando que se tudo desse certo, a mentirada que ia se seguir não pudesse ser apagada. provisória, né? E agora vamos ver, a medida provisória é inconstitucional, primeiro que não tem as justificativas para a medida provisória, que é urgência, relevância, etc. E também, vamos ver, a Rosa Weber já mandou uma notificação para ele, pedindo explicações, e o Congresso também pode ou devolver ou derrubar. E também, não sei, ele pode, talvez, diante de tudo que está acontecendo, ver que... Caiu e voltou. Mas você ouviu o que eu falei? Não, eu ouvi você falando da medida provisória, daí caiu. Aí eu voltei agora. Nem a reportagem você ouviu? Não, a reportagem eu ouvi, ouvi, ouvi. Ah, tá. Estou dizendo o seguinte, ele editou essa medida provisória na véspera, na esperança de que se tudo desse certo, ele já teria esse apoio legal para que as redes não tirassem do ar as mentiras que iriam vir na sequência. Exatamente. A ideia muito mais, né? Exatamente. Agora, a Rosa Weber já mandou uma notificação para ele pedindo explicações sobre a MP. E ainda resta ao Congresso ou devolver ou derrubar. E, talvez, diante do que aconteceu, ele mesmo retire. Porque essa medida provisória não prospera, porque ela é ilegal. Inclusive, ela não pode ser por medida provisória, porque ela não tem os quesitos necessários por uma medida provisória, principalmente urgência, relevância. Por quê? Qual que é a urgência de fazer isso? Então, não sei, agora a gente tem que acompanhar, porque também estamos assim, ainda naquele período que é do porre, que se seguiu ao dia 7. ressaca, e tal e coisa, e vamos ver como é que vai ser. Se ele retira, se o Supremo derruba, ou se o Congresso devolve ou derruba. Então, e tem também os vetos da lei de segurança, da suspensão da lei de segurança nacional, que o Congresso também ainda pode derrubar. Que ele vetou justamente essas questões que criminalizavam as fake news. Tudo isso, como você vê, na esperança de que a baderna se instalasse. Não era bem um golpe, no sentido de dar o golpe, que ele queria uma bagunça tal, que ele pudesse convencer os membros do Conselho da República a aceitar um estado de sítio. Então, mas que coisa, é muita viagem. colocaram umas gotinhas na água ali que não foi fácil, não. Só sei que ele agora já não é mais embruxável. Qual é que é a outra? Só restou o imorrível. O imorrível, o embruxável. E tinha mais um negócio. Essas coisas finas dele. É. Enfim, mas então só sobrou para ele o imorrível. Por enquanto. É. Porque o o resto foi para o Beleleu. Então, vai ser divertido. Eu vi umas reportagens que o pessoal gravou na rua durante a manifestação falando, ah, tem que tirar o coisa. Mas e o Flávio Bolsonaro que votou contra a CPI da Lavató. Aí vira, vai embora. Não sabe não o que falar. Não, mas eu vou mais longe. Essa história do Bolsonaro, esse pessoal que votou no Bolsonaro, eles não votaram contra a corrupção. Isso foi uma desculpa. O que eles votaram é o seguinte, a maior parte realmente é contra negro, contra mulher e contra gay. por incrível que pareça, a coisa se resume. Por isso, inclusive, que muita gente, inclusive os tais dos, parte, né, dos evangélicos, vai nessa, é a questão de costumes, pauta de costumes. e preconceito. Contra nordestino, contra negro, contra preto, contra mulher e contra gay. Por incrível que pareça. Então, não importa a corrupção que role no governo do Bolsonaro. Enquanto ele tiver esse discurso, enquanto ele tiver esse discurso contra essas minorias, para eles, não importa. Foi uma grande mentira achar que o pessoal estava votando porque acreditava que ele fosse combater a corrupção. mentira. Era uma pauta de costumes. Sempre foi. Mas, no fim, é aquilo que você vai ler agora, inflação alta e é isso que importa, bicho, economia, é Faria Lima, entendeu? É isso que importa. Economia, estúpido. Então, vamos lá. Inflação de agosto vai a 0,87%, acima do esperado. Em 12 meses, o acumulado é de 9,68%. Ou seja, podemos colocar 10%, porque isso é uma média. Tem muitos lugares no Brasil que a média já passou de 10%, porque se você for pegar a inflação individual dos produtos, é coisa de 30%, 40%, 50%. É uma coisa absurda. A disparada, a reportagem de Daniela Morim, a disparada no preço da gasolina e dos alimentos fez a inflação medida pelo IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, atingir a maior alta em 21 anos para o mês de agosto. O avanço de 0,87% no índice superou as estimativas mais pessimistas dos analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Projeções Broadcast. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA saltou para quase 10%, sendo que em oito cidades pesquisadas já ultrapassa a marca dos dois dígitos de inflação. Com esse resultado, os economistas estão revisando suas previsões de inflação para o ano e também elevando as estimativas da taxa de juros, a ferramenta usada pelo Banco Central para tentar conter a alta dos preços. O mercado já está dando como certo que o Banco Central vai acelerar o ritmo da alta dos juros, disse o estrategista-chefe do Banco Muzio do Brasil. Gente, eu nunca ouvi falar isso. Luciano Rostagno. Antes da divulgação do IPCA, as apostas miravam uma alta de um ponto percentual na próxima reunião do cupom nos dias 21 e 22. Agora, muitos analistas já falam em uma alta de 1,25 ponto. E, para completar, vou ler a próxima que também a gente pode discutir tudo ao mesmo tempo. Inflação disfarçada faz produtos diminuírem de tamanho sem queda no preço. Felipe Andretta. A inflação nem sempre parece para o consumidor pelo aumento dos preços. Em alguns casos, o produto não fica mais caro, mas a embalagem passa a trazer menos unidades ou vem com pesos e medidas menores do que antes. O fenômeno é conhecido em inglês como shrink flashing e pode ser traduzido como reduflação. É uma estratégia comercial das marcas, diminui o produto e não aumentar o preço. Na prática, fica mais caro para o consumidor, porque ele está comprando menos quantidade com o mesmo dinheiro. Então, primeiro vamos à coisa, a inflação. Quer dizer, o pior de tudo isso é que a inflação não está sendo causada, como o presidente falou ontem na live dele, que ele resolveu até falar sobre esses assuntos, que o povo está comendo mais, está consumindo mais. Não é verdade. a inflação está ocorrendo por causa de alta de dólar e exportação, aumento de preços dos produtos que são exportados. Então, aumenta o preço aqui, independentemente do consumo. E o trágico de tudo isso é que essa ferramenta do Banco Central, que é aumentar os juros para tentar reduzir o consumo, não vai afetar, porque o povo não está com... não é um aumento, não é um excesso de consumo. mas o que acontece? Com mais juros, os investimentos caem mais ainda, por causa da concorrência. Então, 10%, por exemplo, já consome os ganhos da Bolsa de Valores deste ano. Entende? Quer dizer, qual é melhor? Você aplicar na Bolsa ou você aplicar nos juros do governo? É muito mais seguro aplicar nos juros do governo? Claro. Então, começa a diminuir os investimentos, começa a diminuir a produção sem que a demanda seja afetada, porque a demanda não está aquecida, muito pelo contrário. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada e para complicar ainda mais tem esse problema da crise hídrica, que está aumentando a luz e, consequentemente, aumenta o preço dos produtos também, a gasolina aumenta o preço dos produtos também. Quer dizer, nós estamos arriscados a que o Banco Central chegue aí a uma taxa de juros até já comece a lembrar aqueles velhos tempos, né? Muita gente vai ficar feliz, né? Porque começa a render, né? É, começa a render um pouquinho melhor, né? Mas, para o país vai ser um puta desastre, porque você não vai ter produção, não tem consumo e o que vai, por isso que a Faria Lima ficou nervosa, por isso que os banqueiros estão nervosos, né? Porque você vai ter uma crise econômica, energética, né? Muito grave daqui para frente, né? E, e para finalizar, ainda tem essa questão do Guedes, que o Guedes não, como sempre, desde que ele entrou, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer, né? perdidinho, perdidinho, e ainda está dependendo do Congresso para aprovar aquele reforma do imposto de renda, pelo visto, o Congresso não vai aprovar nos moldes que ele quer, né? Portanto, não vai ter aumento de receita, como ele está esperando, e outra coisa grave também, o tal dos precatórios que eles querem dar o calote, né? Para quem não sabe, precatórios são dívidas que o governo tem, que já passaram por uma decisão judicial, então há uma decisão para pagar, e eles ficam com aquela dívida para pagar, né? Aí, eles querem dar o cano, né, no pessoal, mas depende de quê? Ou depende de uma aprovação do Congresso, ou depende de uma aprovação do Supremo, que ele acaba de insultar de forma violenta, E o próprio Senado parece que ele combinou no Centrão, na Câmara, alguma coisa, mas não combinou com o Senado, né? O pau que ele levou na lei trabalhista semana passada, né? E não foi nem que não saiu do jeito que ele quiser, o Senado extinguiu o projeto, acabou, reprovou o projeto como um todo, né? Que ia ser muito prejudicial para o trabalhador. Então, quer dizer, além dessas crises políticas, institucionais, que ele constantemente insiste em causar, ele ainda finge que não vê a crise energética, a crise financeira, né? Que vem aí, para não falarmos da pandemia, que não acabou. Exato. O que não falta é crise, o que não falta, pode escolher a crise que você quer curiar, porque o que não falta é crise. E ele cria mais crise, é um grande criador, ele é um crise maker, é isso que ele é. Crise maker, crisis maker. Então, a situação nossa é essa. Agora, fazendo um resumo de tudo que nós falamos antes, eu não acredito no recuo de Bolsonaro, quer dizer, ele recuou, o resta dúvida, o movimento de recuo. Mas um recuo verdadeiro, né? Isso, eu não acredito que ele tenha entendido que não há outra saída a não ser o processo institucional. Não acredito. Agora, estamos no pior dos mundos. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda, bom, vai cair bastante, eu não tenho dúvida, que a próxima pesquisa vai demonstrar que houve uma queda. Dos 25, vão sobrar aí 19, 18%, talvez até menos, né? Não vai ter mais aqueles 25% que ele tinha, né? Que ele vinha mantendo ao longo desse tempo. Então, mas ele tem ainda uma massa crítica que não é suficiente para fazer com que, principalmente com o Lira lá, o processo de impeachment seja instaurado. Então, quer dizer, ele não consegue impor essa agenda. deixar claro que para o Lira ele só é uma galinha dos ovos de ouro, é só isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, quer dizer, então ele não consegue avançar no projeto dele autoritário, mas também a oposição, vamos chamar assim, não consegue fazer o impeachment dele. Então, fica essa situação que nós, será que nós, é, encabulosa, que nós vamos ter que aguentar, será, até o ano que vem? Até, eu acho que sim, até outubro do ano que vem. Vai ser triste, vai ser complicado isso, porque ele não vai, ele retrocedeu, porque ele viu que estava arriscado a ter um processo de impeachment, agora talvez até ir para a cadeia. Porque o que ele comenteu lá é crime comum. É crime, foi crime. É crime comum e crime de responsabilidade. Agora, já estamos na contagem, porque nós ainda não completamos 24 horas da carta, quer dizer, vamos ver se vai dar pelo menos 24 horas, se vai dar 48, 72, até ele voltar a falar besteira e começar a nova crise. Então, não sei, e será que nós também vamos ficar nessa? Ele vai e fala, tal, aí, retroceda. É isso, mas tem sido isso. Eu não sei se isso procede, mas pelo menos eu ouvia meus pais falarem que é o negócio de barata, que é morde e assopra. Eu nunca ouvia barata morder e assoprar, mas havia essa expressão, que nem barata morde e assopra. Então, será que nós vamos continuar nisso? Porque olha, eu vou te contar, haja paciência e ainda mais com o agravamento. eu não sei também se essa, eu ouvi falar, mas não vi uma apresentação de uma pesquisa que eu possa dizer, confiar, que o fogão a lenha já voltou a ser mais utilizado no Brasil do que gás. Eu acho que aí é demais. É, também estou achando que tem gente voltando a... com lenha e com o que é pior, com álcool e tendo acidentes e tal. e tal. Isso não resta dúvida. Então, é isso, é aguardar. É aguardar. Eu achei ótimo, eu me diverti bastante nesse 7 de setembro, então ontem foi assim, com o discurso do Barroso e depois a carta do Bolsonaro e depois as reações dos bolsonaristas foi, valeu a pena. Eu me diverti. Não, valeu, do Palavão, que ver a cara dessa gente é realmente... É, pela primeira vez houve um baque assim, mas aqueles assim... Tem que olhar um pro lado do outro e falar, e agora? O que a gente faz? Vamos tentar inventar alguma coisa? Não tem, bicho, é tentar negar o inegável. Foi um arrasa quarteirão, né? Foi. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo certo. Muito bom, então agradecemos como sempre vocês que nos acompanham e eu sempre falo isso, que o canal tem outros assuntos, outros playlists, vai lá, dá uma olhada e este programa é para provocar, volta na próxima sexta-feira às 19 horas. Obrigado e até lá. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.